O texto base de hoje é Lucas capítulo 9 do versículo 10 ao 17 A multiplicação dos pães E regressando os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito E tomando-os consigo retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida E saindo a multidão os seguiu e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus E sarava os que necessitavam de cura E já o dia começava a declinar Então chegando-se a ele os doze disseram-lhe Despede a multidão para que indo aos lugares e aldeias em redor Se agasalhem e achem que comer Porque aqui estamos em lugar deserto Mas ele lhes disse Dá-lhes vós de comer E eles disseram Não temos senão cinco pães e dois peixes Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo Porquanto estavam ali quase cinco mil homens Disse então aos seus discípulos Fazei-os assentar em ranchos de cinquenta em cinquenta E assim o fizeram Fazendo-os assentar a todos E tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu abençoou-os E partiu-os e deu-os aos seus discípulos Para os pôr em diante da multidão E comeram todos e saciaram-se E levantaram do que lhes sobejou doze cestos de pedaços Amém? Então nós vemos aqui A multiplicação de pães Então nós vemos no início do texto Que os discípulos voltaram Que eles tinham saído em missão Para curar pessoas Para falar do reino de Deus Então eles voltaram E contaram tudo o que tinha acontecido com eles Então Jesus pega os seus discípulos E vai para uma cidade chamada Bethsaida E vai para o meio do deserto Então lá as pessoas sabem que Jesus está no meio do deserto As pessoas começam a seguir E aglomera uma multidão De quase cinco mil homens Onde Jesus está Então Jesus começa a falar do reino de Deus Então qual é a primeira lição que eu aprendo desse texto? Que onde Jesus está Sempre tem pessoas próximas de Jesus E onde Jesus está Ele está falando do reino de Deus Então quando eu estou perto de Jesus Eu só tenho a ganhar Eu só tenho a aprender com Jesus Porque ele ensina com autoridade E é onde ele está Ele está ensinando sobre o reino de Deus Então nós vemos que ali tinha uma grande multidão Que estavam ouvindo O que Jesus estava falando sobre o reino de Deus Eles estavam ensinando aquelas pessoas Então essa é a primeira lição Que eu aprendo com Jesus Quando eu me aproximo de Jesus Eu só tenho a aprender com ele Porque sempre ele está ensinando algo Para as nossas vidas Então quando eu estou perto de Jesus Eu só tenho a ganhar Porque eu só vou aprender Porque ele sempre está ensinando algo Para as nossas vidas Continuando no texto Nós vemos que os discípulos Pedem para Jesus despedir a multidão Porque era quase cinco mil homens Então é muita gente Para despedir para aquelas pessoas Fossem achar de comer E Jesus fala para eles mesmo Dar-lhe comer aquela multidão E eles falam que ele só tem cinco pães e dois peixes E como poderiam eles alimentar aquela multidão Então nós vemos Que Jesus fala para eles Separar aquelas pessoas de grupo De cinquenta em cinquenta Então eles Em obediência a Jesus Eles fazem Os discípulos fazem o que Jesus pede Eles separam as pessoas de cinquenta em cinquenta Então nós vemos Que Jesus olha Pega aqueles cinco pães e dois peixes E olha para o céu E abençoa E dá para os discípulos Alimentar aquela multidão Então nós vemos no texto Que aquela multidão Todos se alimentaram E sobrou Diz o texto Que sobrou doze cestos de pedaço Então nós vemos aqui A multiplicação dos pães Então a primeira lição Que nós aprendemos com esse texto É que quando nós estamos perto de Jesus Nós só temos a aprender com ele Porque ele sempre está ensinando Sobre o reino de Deus E a segunda lição É sobre a multiplicação Deus multiplicou aqueles pães Para alimentar aquele povo Mas na nossa vida Qual que nós temos mais necessidade de alimentar Nós temos que buscar alimentar Nossa área espiritual Jesus ele quer alimentar sim Prioridade É a nossa área espiritual Nós precisamos sim alimentar O nosso físico Mas em primeiro lugar Nós temos que alimentar O nosso espiritual O nosso espírito E como que a gente alimenta O nosso espírito Quando a gente está perto de Jesus Ouvindo os ensinamentos de Jesus Porque aqui Nós vemos no texto Que aqueles apóstolos de Jesus Os discípulos de Jesus Eles estavam preocupados Como aquele povo Ia se alimentar Com comida Alimentar o corpo Mas Jesus Ele estava mais preocupado Em alimentar espiritualmente Aquelas pessoas Porque em primeiro lugar Ele estava ali Ensinando Falando do reino de Deus Então a prioridade Que nós temos que ter Na nossa vida É alimentar O nosso espiritual E para nós alimentarmos O nosso espiritual Nós temos que gastar Tempo falando com Deus Se aproximando de Jesus Que nós vemos aqui Que essa multidão Estava próxima de Jesus Então nós temos que Se aproximar de Jesus Ler as escrituras Estudar as escrituras E gastar tempo Conversando com Deus Tendo tempo De intimidade com Deus Então nós estamos Alimentando o nosso espiritual E a gente tem que priorizar Priorizar Deus Na nossa vida Que é quando A partir do momento Quando a gente Gasta tempo Alimentando Nossa área espiritual Aí sim Depois Vem a nossa área física Mas nós vemos aqui Que aquele povo Em primeiro lugar Ele estava lá Escutando Jesus Falar sobre o reino de Deus Então Deus Ele preparou Alimento Para aquela multidão E para a nossa vida Não é diferente Quando nós gastarmos Tempo Cuidando da nossa vida Espiritual Cuidando de fazer A vontade de Deus Cuidando de viver O propósito de Deus Para a nossa vida De viver em obediência A Deus Deus vai preparar Tudo aquilo Que nós precisamos Para alimentar O nosso corpo físico Aqui Jesus fez A multiplicação Dos pães E Deus Vai fazer Na nossa vida A multiplicação Daquilo que nós Precisamos Para a nossa vida Mas quando nós Priorizamos Deus Só vai haver Multiplicação Na nossa vida A partir do momento Que a gente Priorizar Deus Que a gente Colocar Deus Em primeiro Até tem uma passagem Na Bíblia Que diz Que quando a gente Coloca Deus Em primeiro lugar De todo o resto De todo o resto Ele cuida Então eu tenho Que priorizar Deus Que ele vai Cuidar do resto Aqui nós vemos A multiplicação Dos pães E Deus Ele multiplica Na nossa vida Nossa alimentação Em todas as áreas Da nossa vida Quando a gente Busca priorizar Deus A gente busca Alimentar Nossa área espiritual Aqui nós vemos Esse texto Claramente Que Jesus Em primeiro lugar Ele alimentou Aquele povo Aquela multidão De quase 5 mil homens Com ensinamentos Do reino de Deus Então ele estava Alimentando a área espiritual Daquele povo E depois ele fez A multiplicação Dos pães Para alimentar Quase 5 mil homens Então nós vemos Aqui um grande milagre Um grande feito De Jesus Para alimentar Com 5 pães E 2 peixes Ele fez a multiplicação E alimentou Todas aquelas pessoas Quando eu Busco a viver Em obediência Quando eu decido Viver o propósito De Deus Para a minha vida Deus faz Multiplicação Na minha vida Em todas as áreas Da minha vida Deus vai cuidar De todas as áreas Da minha vida Vai cuidar Da minha família Mas a partir do momento Que eu busco A viver em obediência Ele faz A multiplicação Na minha vida Até na vida Financeira mesmo Na parte da alimentação Deus provê Tudo o que eu preciso Nada vai me faltar A partir do momento Que eu priorizo Deus E quando eu me aproximo De Jesus Ele faz Um milagre Sobre a minha vida Mas eu preciso Priorizar ele Então nós vemos aqui Um grande milagre O milagre Da multiplicação Dos pães Mas eu preciso Estar Para eu ver O milagre De Jesus O que eu aprendo Nesse texto Para eu ver O milagre De Jesus Para eu ver O sobrenatural Acontecer Na minha vida Eu tenho que Estar perto De Jesus As pessoas Que não estavam Nesse dia Perto de Jesus Eles viram A multiplicação Dos pães Não As pessoas Não viram Quem viu Esse milagre Só foi Quem estava Perto de Jesus Que era aquele Quase cinco mil Homens Que estavam Perto de Jesus Então o primeiro Passo Para eu poder Ver o milagre Acontecer Na minha vida Eu tenho que Estar perto De Jesus Eu tenho que Caminhar com Jesus Eu tenho que Aprender com Jesus E buscar Viver em Obediência A Jesus Eu tenho que Priorizar As coisas De Deus Colocar Deus em primeiro Lugar na minha vida E do resto Tudo ele vai cuidar Não vai me faltar Nada E vai ter A multiplicação Na área Financeira Da minha vida Que eu preciso Na parte De alimentação Que eu preciso Deus vai fazer A multiplicação Que eu não vou Passar a falta De nada Eu não vou Passar a falta De nada A partir do momento Que eu busco Viver em obediência Então nós vemos Aqui que Jesus Ele multiplicou Os pães Para alimentar Aqueles homens Que estavam ali Ouvindo ele Falar do reino De Deus Então você acha Se eu estou Priorizando As coisas De Deus Deus vai permitir Que eu pereça Deus vai permitir Que eu passe Necessidade Deus vai cuidar De cada detalhe Da minha vida Quando eu busco Viver em obediência E nós vemos aqui Que em nenhum momento Os discípulos Questionaram Eles só Obedeceram Jesus falou E eles obedeceram Dua obediência Nós vemos a obediência Jesus falou Para eles separarem Os homens De cinquenta Em cinquenta E eles assim O fizeram A obediência A partir do momento Que eu busco Colocar a minha vida Nas mãos de Deus E confiar nele Somente E busco a viver Em obediência Coloco ele Em prioridade Da minha vida Eu não preciso Me preocupar Com nada mais Porque Deus Ele vai cuidar De cada detalhe Isso não quer dizer Que eu vou sentar E ficar esperando Acontecer Não é bem assim Eu tenho que se mover Mas Deus vai Abrindo portas Vai me direcionando E tudo vai se encaixando Tudo vai dando certo Deus vai me trilhando Vai mostrando o caminho Para eu prosseguir Mas a partir do momento Que eu busco A viver em obediência A Deus Sempre há Multiplicação Do que eu preciso Se eu tenho Um pouco De suplementos Deus vai multiplicar Vai haver Multiplicação Na minha vida A partir do momento Que eu gasto Tempo com ele Que eu busco A estar com ele Eu não vou perecer Não vai me faltar As coisas Porque Deus Ele vai cuidar Mas eu em primeiro lugar Eu tenho que estar Perto dele Eu tenho que estar Gastando tempo com ele Querendo saber O que ele quer Para a minha vida Vivendo o propósito De Deus Então o que eu aprendo Com esse texto É isso Em primeiro lugar Eu tenho que estar Perto de Jesus Em segundo lugar Eu só vou ver O milagre Quando eu estou Perto de Jesus Eu só vou viver O sobrenatural Quando eu gasto Tempo de intimidade Com Deus Eu gasto tempo Buscando Conhecer mais Jesus Aprender Com Jesus A meditar Nas escrituras Aí sim Eu vou viver O sobrenatural Aqui como esse povo Essa multidão Viu o sobrenatural Mas eles estavam Perto de Jesus Então eu preciso Estar perto de Jesus Para eu viver O sobrenatural E a partir do momento Que eu priorizo As coisas de Deus Deus coloca Eu como prioridade Também cuidando Das minhas necessidades Me guiando Para o caminho certo Mostrando o caminho Que eu devo trilhar Mas eu tenho Que fazer a minha parte Eu tenho Que viver Em obediência A Deus Eu tenho Que viver O que eu aprendo Com a palavra De Deus Eu tenho Que buscar Praticar Tudo que eu Aprendo Com Deus Então eu tenho Que fazer a minha parte Não é só Deus Que vai fazer Na minha vida Eu faço A minha parte E eu seria Abençoada Porque eu estou Buscando viver Em obediência A Deus Então essas São as lições Que nós aprendemos Sobre esse texto Do milagre Da multiplicação De pães Deus pode Multiplicar Na sua vida Tudo que você Precisa Mas você Precisa buscar Viver em obediência A ele Você precisa Priorizar Deus Colocar ele Em primeiro lugar Na sua vida Então se você puder Neste momento Feche seus olhos Senhor Jesus Toca no coração De cada pessoa Que está ouvindo Essa mensagem Direciona elas Para o caminho certo Ilumina suas vidas Dá direção Senhor Clareia na mente Delas a sua vontade Para cada vida Senhor Que cada vida Seja transformada Que cada vida Seja impactada Pela sua palavra Pai querido Toca No mais íntimo De cada ser E que eles Possam ter Suas vidas Restauradas Que o Senhor Possa tocar Em cada coração E abrir a mente Abrir o entendimento Que eles possam Entender mais O Senhor Aprender mais Com o Senhor E desejar Ansear De estar Na tua presença Senhor Assim como Esses cinco mil homens Estavam próximos De Jesus E eles foram alimentados Em primeiro lugar Espiritualmente E em segundo lugar Fisicamente Que cada pessoa Se aproximar De ti Eles possam ser Alimentadas Espiritualmente Que eles possam Ser alimentadas Fisicamente Mas que o Senhor Esteja direcionando Que o Senhor Esteja tocando Em cada coração E que cada coração Seja transformada Pela tua graça Em infinita misericórdia Pai toca E transforma Essas vidas Mostra a tua luz Mostra a tua palavra Senhor Que a tua palavra Cresça como uma semente Em cada coração E germine E frutifique Senhor Eu te peço Em nome de Jesus Abençoa cada vida Senhor Em nome de Jesus Eu oro e agradeço Amém 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 Obrigado.